Olá senhoras e senhores, tá muito quente, muito obrigado, tá muito quente, a gente tá aqui há 40 minutos parado, eu prometi que eu não ia reclamar, como começou, me bateu um calor, eu falei preciso dizer, muito legal, 40 minutos de parabéns Maurício, muito obrigado por você ter me trazido, muito calor, que lugar incrível, aí começou, Rafinha já começa, muito funcionário, pouco refrigeramento nessa sala aqui, esse é Rafinha Abaço, pessoal, batismos opinião, estamos ao vivo, acho que a primeira vez que a gente tá fazendo esse formato ao vivo, o formato é o seguinte, a gente tem um tema, que é o tema da semana, obviamente a gente vai pra um caminho que ninguém, eu não quero fazer igual o Chico Barney faz, a turma do Web TV Brasileira faz, são pessoas maravilhosas que falam de um assunto, esse é Rafinha Abaço, não é, não, você já foi mais ousado, você já falou que você é uma pessoa, não, eles são bons, são bons, lembra que a gente pedia pra eles quando a gente fazia o nosso formato? O Chico Barney é do UOL, sim, o Chico Barney é bom, o Chico Barney é bom, o Chico Barney é bom, ele tem uma ironia, pra sempre com medo do Chico Barney, porque ele pode chegar no UOL e falar, fala mal do Rafinha Abaço, não é isso, não é isso, o Chico Barney tem uma ironia ali, que a galera já não entende, ele é muito bom, ele é muito bom, e o Web TV Brasileira é aquela galera que tá focada, então são bons, eu não falei, Douglas TV é bom, falei galera de Renumado, Douglas TV tem pouquíssimos acessos, mas eles são bons de cortes, Douglas TV, ô, corte seu negócio, eu acabei de ver um agora, que é o seguinte, o cara faz um corte, que ele fala, fala galera, tudo bem, como é que tá, e ele usa esse fala galera, com a imagem do Igor Duflo, só que aí quando ele fala, aqui quem fala é o Serginho, já corta pra uma tela, Ah, genial, genial, então ele Duflo é como se o Igor estivesse dizendo aqui, mas quando ele fala, aqui é o Serginho, tem uma tela com o logo da... Sim, ou seja, o Brasileiro ele é muito bom em dar migué, a gente é genial em criar trabalhos de dando migué nas coisas. O Brasileiro é um negócio incrível, cara, a gente dá um jeito, vou te contar um negócio, nascente do Brasileiro, sabe que eu não sou um bandido, né, não sou um bandido. Não duvido disso, eu teria potencial pra ser, mas nunca abracei o crime, me lembro uma vez eu tava num albergue em Atlanta, a história é desinteressante, comecei a contar e percebi que não é interessante. Não, mas agora finaliza com um murro em alguém. É, e aí ele me deu uma facada. Pronto, eu quero saber agora essa história de Atlanta, mas termina rápido, tem um minuto e cinco pra virar um corte. Eu tava em Atlanta, não, mas você não vai ter corte, que não é tão interessante. Ah, mas a gente vai fazer esse seu corte. Como é que foi você e a Vanessa lá em Atlanta? Não é isso, não. Tá. Eu tava jogando bilhar, bilhar sinuca. Sim. E aí os caras, todo o tempo inteiro num albergue que eu tava, que eu sou humilde, corte de humildade, Rafinha humilde, já viveu em albergue. E tá o cara, o Douglas TV, olha só o que o Rafinha falou ontem. Aí eu tava jogando lá sinuca, e os caras, eu não jogava sinuca, os caras vêm me pedir sempre um dólar, tem um dólar, tem um dólar, tem um dólar. Eu não sabia que os caras queriam dólar, eu fui ver, era pra sinuca. Porque quando a bola caía, os caras tinham que botar um novo jogo. Aí eu, brasileiro, né, eu falei assim, vocês são um burro. Aí eu peguei e fiz um cone de papel em cada um dos buracos, quando a bola caía, o cara tirava do cone. É o famoso botar a ficha com barbante. Os caras me olharam e falaram assim, gênio. Aí começaram a me dar comida, refrigerante, eu salvei a vida dos caras. Você tem noção que a gente... Só o brasileiro pensaria uma coisa dessa? Olha que eu nem sou corrupto, porque se eu fosse um brasileiro de verdade, já teria dado um jeito de trazer uma outra mesa de sinuca da Suécia. Ou seja, em breve, na Suíça, teremos fliperamas com gente botando barbante. A função do brasileiro é mostrar tendências novas de migué e migués com qualidade. Isso é muito importante, né, Rafinha? Fui no metrô na Itália, fui no metrô na Itália e aí a roleta lá não precisava passar nada. Você tinha que passar o cartão, mas a roleta era aberta. Aí eu falei assim, mas como assim é aberta? Ele falou, só essa é aberta. O resto tudo a gente fechou porque os brasileiros não pagam. Aquilo ali chama-se pega brasileiro. Eles ficam esperando, quem passa, ele já fala, vem cá, deixa eu dar uma olhada aqui no seu visto. O brasileiro, não estou para dizer que o brasileiro já chega ali e passa achando que é de graça. Ele falou, não, como assim? Se está aberto é para passar. Ou ele faz uma conta, se eu sou pego eu pago uma multa de 200 euros, mas até eu ser pego eu já ganhei 236. Isso aí, isso aí sou eu com a Zona Azul. Eu paro o meu carro em toda a Zona Azul e falo assim, se eu for contabilizar a quantidade, todas as vezes que eu tenho que pagar a Zona Azul para a quantidade das vezes que eu estou multado, eu economizo mais sendo multado duas vezes por ano. Exatamente, isso é Brasil. E o Brasil, olha o link que eu vou botar, e o Brasil está com o tema da semana que é a treta de Vanessa Camargo e Davi, chato, a gente não quer falar sobre isso, a gente não vai falar o óbvio. A gente vai para um caminho, a gente está com uma equipe aqui do AX, que é um bando de imbecil, que cada um tem uma teoria diferente, está a Rafinha Basco, um grande teorizador e fã de Vanessa Camargo, que agora a gente está falando sobre isso. Mas é o assunto, é esse ou não é esse? Não, e o assunto que é, tivemos nessa semana a luta de Bambam com Popó. E isso abriu para mim uma coisa, será que as lutas de celebridades são o novo reality show? Será que precisa... Desculpa, isso aí é fugir do óbvio. Vou te falar, vou te... Eu ia esclarecer. Não, a gente vai chegar. A subcelebridade... Eu não estou bem vestido para esse podcast. Mas você nunca teve. Não está há 40 anos bem vestido. Será que a subcelebridade precisa ficar 3 meses numa casa? Ou não vale mais a pena fazer o que Bambam fez, que em 36 segundos a gente já viu aquilo que a gente queria, que é alguém esmurrando a cara dele. E detalhe, é bom para a audiência, que já vê o final, que já vê a porradaria que a gente quer ver. É bom para o artista, que ganha 5 milhões de reais e não é chamado de racista e cancelado. Será que isso substitui... E eu peço para você, a audiência, a partir de 10 reais, se você quiser contribuir com o assunto, traz aqui a sua ideia, traz o seu brainstorm para cá. E se você pagar 50 reais, você está dentro do projeto, o índio sai. Porque eu vou te falar o seguinte, as pessoas que entram no reality show falam assim, eu sou carajoso, eu estou indo lá dentro para falar o que eu penso, eu dou a minha cara para bater. Mas será que dá mesmo? Não dá a cara para bater. É o Bambam, que em 36 segundos ganhou mais do que todos eles. O cara ganhou em 36 segundos 4 prêmios de reality show. Vale a pena você ir para um reality show? Por que a Vanessa, eu sei que você é grande amigo dela, e onde eu queria chegar na situação... Eu vi você no corte do flow, você super constrangido em querer falar desse assunto, mas... Não, falei o que eu pensava. Falou, foi uma aspas maravilhosa. Você mudou as aspas de ontem para hoje, para você trazer uma nova aspas para um novo corte de Douglas ou não? Não, não, eu falei o que eu queria, eu posso repetir se você quiser. Eu quero que você repita então. Vai, não tem o que, uma hora eu engato, uma hora eu engato. Vamos lá. O meu ponto é, agora que Vanessa Camargo se tornou uma vilã, igual Rafinha Basso se tornou um vilão por causa de Vanessa Camargo, vocês juntos fazem parte da nova turma de celebridades vilãs do Brasil? São porque foi muito confuso. É isso aí. É a ideia, porque reformula. Como é que é para você... É ao vivo aqui, não tem corte. Como é que é para você a Vanessa Camargo ser um Rafinha Basso do momento? Ah, mas isso aí é o tal do karma, né? O mundo dá voltas. Porque a verdade é o seguinte, você sabe muito bem, eu já trabalhei em televisão há muito tempo, e você sabe que tem o caráter das pessoas da televisão extremamente questionado. E o que a gente mais está habituado é ver um bando de arrombado na vida real, que na televisão são mitos e deuses. Quando os deuses caem, para mim é um momento de alegria. É um momento de alegria. O dia que falaram assim, o Renato Aragão é um arrombado, porque tem que chamar ele de seu Renato, eu falo, quando essas coisas se tornam públicas, eu acho maravilhoso. Porque toda aquela máscara que você construiu de maneira extremamente controlada, nesses reality shows, se expõe. Mas será que então não é ruim a gente botar na luta? Porque na luta não dá oportunidade de o seu Didi mostrar quem ele é. Eu acho que se perde muito. Eu não falei nada, eu estou só ouvindo o que você está falando. Mas eu quero ouvir suas teses sobre isso. Eu sinto que o soco, a violência física, ela esconde a possibilidade de a gente revelar o caráter das pessoas. Então é perigoso. Será que os artistas então não estão querendo que as lutas comecem a bombar mais para eles não terem que ficar três meses fazendo a gincana do saco? Daqui a pouco você vai ver, em vez de entrar no reality show, a, sei lá... Carol Conká. Nívia Stelman. Vai ter a luta, Nívia Stelman e, sei lá, outra aí. Os caras vão brigar entre eles. E a Samara Filipe, eu acho que é uma boa briga. É uma boa briga, Samara Filipe e Nívia Stelman, porque tem ali o mesmo peso, mesmo perfil, mesmo malhação. Porque também não dá para botar um Rafinha e lutar com, sei lá, o Patrick Maia. Não dá, não dá. É isso que eu queria saber. Essas lutas, digamos que o futuro não vai ser mais o reality, vai ser para a porradaria. Eu acho também. Tem um critério que eu estou vendo, que é o critério Popó espanca a subcelebridade. Gosto. Que é um belo critério, que é assim, pessoas que a gente odeia, o Popó vai lá e bate, ele é um grande, digamos, lutador que salva o Brasil. O herói do Brasil. É o herói do Brasil. Aí a minha dúvida é, será que o Popó pode bater em todas as pessoas? Nós vamos partir do momento que o Gil do Vigor com o Popó, ele vai querer perder, porque bater no Gil do Vigor atrapalha também para ele. Não é bom para o Gil do Vigor. Ele vai perder patrocinador. Não é bom para o Popó. Não é bom para o Popó bater no Gil. Até onde vai as brigas do Popó? Mas então, acho que o Bambam, se tivesse sido o Bambam do Big Brother, ele teria saído melhor dessa luta do que ele saiu. Porque quando ele cresceu para cima e falou, vou te dar uma surra, vou ser um idiota, ele passou ao papel de vilão. Então, se ele é vitimizado e sai da luta, machucado, porque apanhou de um profissional, pode dizer assim, o Brasil ia ver isso como uma covardia. O Brasil não vê isso como uma covardia. Então, mas é que eu acho mais perigoso de tudo é a luta entre as mulheres. Porque com esse mundo que a gente está vivendo, você pensa assim, porra, aí vai botar duas mulheres, aí vai ter a questão do seguinte, tem que ter o mesmo peso. Mas o país, o mundo, ele está cuidando um pouco dessa questão aí, né? Você vai botar uma mulher numa balança, olha que coisa feia. Ah, vai chegar. Será que o ideal... Aí você vai ver coisas extremamente... Peraí, isso é muito bom. Porque vai ter uma mulher, uma mulher pesadíssima, que vai dizer, eu tenho 54 quilos. Vai dar uma média. Você não tem, querida, mas vai botar a mulher na balança para saber? Você não vai fazer isso? Será que então talvez a gente não vai ter isso como uma tendência? Porque as mulheres não querem aparecer ao vivo falando. E a minha estelma com 76 quilos, ela vai falar, peraí. Vai ser um constrangimento feminino, é isso. Esse é o problema. Aí vai da produção falar, vamos fechar em 45 e não mostrar a balança. Falando nisso, eu preciso falar um negócio. Coisas que eu acho que para o futuro. Vai ter briga do Popó e Bambam, no mínimo, três rounds. Não pode estar essa coisa de 30 segundos. Chato, né? Sabe por quê? Desculpa. Que seja, o Bambam está ensanguentado no chão. Pega ele, joga para o segundo round. Porque a gente não quer ver uma luta, a gente quer ver alguém batendo. Concorda, Rafinha? Eu discordo. Tá bom, tudo bem. Só porque eu não estava ouvindo muito o que você estava falando. Eu já estava pensando no que eu ia dizer. Tudo bem, normal. Eu acho mais... O ego é uma coisa normal. Eu não estava, é que é difícil. O problema da atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto que o caminho é, por exemplo, assim, vamos supor. Tem o hóquei. Hóquei é um esporte que você tem o jogo, mas também tem a briga. A briga é aceita no jogo. As pessoas vão assistir o hóquei, muitos vão assistir pela briga e muitas pelo jogo. Eu acho que a evolução não é ou um reality show ou a agressão. É a mistura. É que no reality show, em vez de ter o sincerão, tem o porradão. Pronto. Aí você matou. Chegou onde vai a gente vai chegar. Então vai ser uma mistura assim. Toda segunda-feira no pay-per-view no canal Combate. Isso. E isso é um belo futuro. Isso é legal. Você coloca, então, todos numa casa. Deu merda. Canal Combate. É isso. Resolve a porradaria. Quem perder, está fora. E o main event, que seria o líder contra o paredão, é na Globo. Porque foi o Popó e o Bamba. Isso é uma bela tendência. É uma bela tendência. Dá para trazer muita coisa. Ao invés de ser só a luta, traz uma coisa do BBB. Bota o Rodriguinho vestido de linguiça toscana para brigar. Por quê? Ao invés de estar de cara limpa. A prova do monstro. É o Rodriguinho vestido de linguiça toscana. De prova do monstro. Será que isso é um grande envolvimento do futuro? Agora, a minha pergunta é, será que a gente vai ter no futuro também, igual tem no Big Brother, que junta celebridades e anônimos, a gente vai ter porradarias. Por exemplo, o hater do Rafinha saindo na porrada com o Rafinha? Carlinhos Skate. Carlinhos Skate desafia Rafinha Baço. Porque ele não gostou da piada do BB. E aí, vocês juntos vão lá saindo na porrada. Mas eu acho que muitas vezes, eu sinto o seguinte, eu acho que a grande, ô Zebu, você tirou o retorno aqui, eu tava olhando nós aqui, traz o retorno de volta aqui, pô. Tá aqui, pai. Agora sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho triste que as tretas não sejam resolvidas na porrada. O problema tá no seguinte, todas essas lutas de celebridade, seja as americanas ou as brasileiras, elas são de pessoas que nunca tiveram problemas umas com as outras. Concordo. Entendeu? Então assim, vamos fazer brigas de pessoas que já tretaram na vida real, que não se gostam. Maurício Meirelles, Vitor Sarro, por exemplo, bota os dois na mesma jaula e aí eles resolvem os seus problemas na porrada. Porque se não fica esse blá 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 de um lado, blá 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 do outro, aí você vai ver quem tá brigando. O Popó e o Bambam que provavelmente nunca cruzaram o caminho do outro. E inventam uma briga. Isso que é o problema. Inventam o problema. Porque o reality show do Bambam com o Popó, ele dura três meses também. Começa no Flow, vai pro Podipa, vai pro Twitter, as pessoas acreditam num problema que nunca existiu. Não existiu. Tá o Bambam, eu vou bater em você, Popó, você falou da minha orelha. E ele não tá bravo com isso. Mas você não acha que isso é um problema do mercado? Que é, por exemplo, podcast, você consegue alugar um estúdio de podcast aí. Será que não é uma oportunidade de ter estúdio de ringue? Tem mais academia. Galera, vambora lá, vou alugar o ringue, tem câmera, tem áudio. Imagina, daqui a pouco vai ser no futuro, eu tenho um estúdio de ringue pra fazer você aluga. Legal, é uma oportunidade. Ele tá trazendo um belo futuro. Mas as pessoas naturalmente já resolvem seus problemas na porra. Mas não tem ringue. Vai ser filmar, adianta. Vai filmar, entendeu? Imagina. O Tirolipo apresentando. Mas imagina assim, o Anselmo bateu no carro do Douglas. Vão no estúdio de ringue e filmam. Paga a hora ali. Isso é genial. Galera, acabei de bater no carro do Anselmo. Agora, 10h30, vamos resolver isso. Já sai o Rio. Vai lá, filma, esporte em berço. Porque briga na rua é muito feio. Já sai o Rio de bonitinho ali. Maravilhoso. Isso é um futuro que eu assim... Porque o cara vai falar assim, porra, eu briguei. Quando você briga, você não tá ganhando nada. Você só tá sendo um idiota. É câmera de segurança ruim. Mostrando pra tua família. Mas o mesmo tempo incentivaria uma quantidade de brigas aleatórias. Porque imagina que merda é a vida do Popó hoje. Por onde anda, tá lá o... Sei lá, o Mário Frias. Eu não gosto de você, Popó. Porque todo mundo agora quer ganhar dinheiro apanhando no Popó. É uma merda, Popó. Popó tá na academia, tá lá. Viadinho. Pessoal, esbarra nele. Passa e esbarra nele. Quantos esbarrões o Popó recebe no pão de açúcar semanalmente? Pessoa quer ganhar dinheiro às custas desse evento aí. É verdade. Acaba virando um grande problema. Eu não entendi de onde que surgiu. Eu acho... Agora, uma das coisas que eu vou te falar é o seguinte... Eu não acompanhei esse negócio da briga toda. Por quê? Porque eu tenho cérebro. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho um absurdo. Preciso acompanharem o drama dos dois. De qual dois você tá falando agora? O Popó do Bambam. Sim. Primeiro o seguinte. Olha o que é o Brasil. É o Popó contra o Bambam. Pelo menos usa teu nome, entendeu? Sim. Os caras tudo com o nome de cachorro. Já vou eu brigar com o Popó agora. Deixa eu... Eu acho uma... Rafinha, você tá desafiando o Popó? Eu não brigarei com o Popó. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu sou burro. Pera aí. Eu sou burro. Eu não tô passando dificuldade como tá passando o Bambam. Eu tenho como me virar ainda. Se a água bater na bunda, puta, aí pode ser. Aí quem seria? Quem seria? Quer dizer, a pessoa que tá começando a falar mal do Popó por aí, você sabe, cara. Ele tá devendo três aluguetes. Será que as pessoas já começam a ter... Do lado o cara tá falando assim... Eu não gosto muito daquele Rafinha Barça e fala, hum, tá querendo uma treta pra ganhar um milhão. Eu acho que mais do que isso, o cara chega na XP e fala, puta, deu uma queda no teu investimento. Ele fala, mas eu tenho aqui o telefone do... Aí dá um ator pra ele falar, briga com ele. Briga com esse cara. É um investimento financeiro. Tem uma parte do banco que tem investimentos a longo prazo. É o futuro. Tem não sei o que. Tem o cara que tem ali... Ele fica num ringuezinho no cantinho ali da agência do Itaú. É o cara que fica resolvendo. Ele arma a tua estratégia. Vem cá, deixa eu te falar. Eu vi que você perdeu um pouco aqui em Bitcoin. Você já pensou em sair na porrada com o Douglas Sampaio? É isso. O Douglas Sampaio está bombando no Instagram. E está puto também. Vamos diversificar a carteira, né? Diversificar a carteira um pouquinho. Douglas Sampaio veio de manhã aqui. Douglas Sampaio veio de manhã aqui também precisando de um ajuste. Por que vocês não se juntam? Fazem cinco milhões. Será que a XP terá esse tipo de formato no futuro? Arena XP, só que ao invés de ser... Bote de tênis é o ringue. Mas será que as pessoas quiseram assistir esse negócio, de maneira imbecil, mas quiseram assistir isso porque o Popó é um lutador ou por causa da treta? É porque você quer ver o cara apanhando. Ah, é pra ver o cara apanhando. Você quer ver o Bambam tomando um soco? É pra isso? De alguma maneira sim. Ou é tipo assim, eu teria mais curiosidade pra ver dois caras que realmente tem uma treta real. Ou então uma briga, por exemplo. Eu acho que é mais curioso pra mim ver uma briga entre o Projota e o Bambam, que eu não sei como eles brigam, eu não sei se eles sabem bater, eu não sei se eles treinam, do que o Popó que vai bater no Bambam. Então, mas vamos lá. Eu quero a curiosidade. Eu acho a briga do Goto, a outra briga que aconteceu no mesmo... Nego do Borel ia me seguir. Muito mais interessante. Essa briga foi muito boa. Porque são duas pessoas que você não sabe se elas sabem brigar, entendeu? Exatamente. Mas é que tá, vamos lá. Imagina que o Popó e o Bambam faziam uma luta de 12 rounds, onde eles ficam toda hora, aí vai, técnica. Se tivesse técnica, eu ia odiar essa luta. Desculpa. Eu ia ser chato. Eu quero ver nariz sangrando. Eu quero ver briga. Eu quero ver o Bambam que pergame. Eu quero ver o cara beijando a lona. Eu quero ver o Popó chorando. Eu quero. Eu não quero ver os caras... Mas nos Estados Unidos os caras estão fazendo esse negócio de celebridade e o maninho que tá ganhando dinheiro, ele sabe lutar. Que é o Jake Paul. Ele sabe lutar. Então, sem graça. Sem graça. Tem que ser um maluco briga de rua, porra. Aqui no Brasil. É verdade, ele é odiado pelo Brasil inteiro. Todo mundo não gosta do Bambam. E aí eu pergunto. Não é verdade. É verdade. Eu adoro o Bambam. Aí estou já. Não pode falar. Respeito o Bambam. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Espera que eu quero ganhar uma grana. Eu odeio o Bambam. Aê, pô. Eu acho esse Bambam um pau no cu. E se ele quiser me enfrentar, eu tô disposto. Isso. Porque eu acabei de fechar um apartamento. É. Pagado. Exato. Para pagar essa equipe, eu preciso lutar com o Bambam. Ninguém vai querer ver você apanhar isso. Ah, esse é um cara que as pessoas gostam. As pessoas gostam. Não, mas vão querer ver eu bater no Bambam. E será que sim? Mas você não vai bater no Bambam. Não, mas pera aí. Você não vai bater no Bambam. Pera aí. Calma, 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 calma. Você não vai. Então, mas aí que tá. O Bambam tá treinando já faz tempo. Mas ouve isso. Eu e Bambam saindo na porrada. Aí o Bambam vai bater em mim. E aí começa a criar um novo formato. Aí é uma história. Porque até agora, o Popó bateu em todo mundo que ninguém gosta. Não, não. O Popó bateu no Whindersson que todo mundo gosta. Mas ele deu uma aliviada. Foi uma lutinha. Tá porra, né? Ele não sentou a porrada no início igual ele sentou no Bambam. No Bambam. Ele sentou a porrada. O Bambam caiu logo no seu. Logo no início. Então, a luta do Bambam serviu. Isso é uma coisa que tem que dar o crédito. Pro Popó mostrar pro mundo que ele tava meio sacaneando com o Whindersson. Porque muita gente assistiu aquela luta e falou assim. O Popó foi meio equilibrado. Agora o Popó falou, foi equilibrado. Deixa eu mostrar como é que eu brigo de verdade. O que mostra também o que o Bambam exagerou um pouquinho em três podcasts a mais ali. Que ele podia ter segurado. Porque ele acha que ele viu a briga com o Whindersson. Ele falou, ah, é assim que ele luta? Eu vou pra cima. Aí quando chegou lá, falou, não era isso. Exatamente. E aí eu pergunto, qual que é o próximo rival de Popó? Se a teoria é, se o Popó virou um grande ídolo da nação pra bater em pessoas que de alguma maneira a gente não gosta. Quem são esses próximos lutadores? Já tem eu. Pablo Marçal. Não, não, não. Ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom. A treta que ele já tá meio avançada é com o Vitor Belfort. Mas o Vitor Belfort é lutador também, não é? Mas ele negou. O Popó negou a luta com o Vitor Belfort. Não sei. Por quê? Eu queria uma pesquisada aqui. Mas eu acho que parece que ele não topou. Eu sei que o Esquiva desafiou o Belfort. Ah, mas daí o cara... Esquiva Falcão. Aí começa a vir essa coisa. É um desafio. Você entendeu o que o Whindersson tá fazendo? O Whindersson começou com uma briga que é legal. Aí de repente, cara, já tá chegando em... Mas eu só acho que... Vamos lá. Pergunta. Debates eleitorais. Não seria mais interessante nesse formato? Seria. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é um desperdício. O boxe é uma arte limitada. É limitada. Porque você tem só o soco, os caras tão de luva. Então assim, o Bambam ter levado uma surra do Popó, nada mais foi do que um treinamento que deu errado. Na rua poderia ter sido diferente. Tipo assim, tomou um alisoco, caiu e tal. Quando você fala, eu quero ver o cara caindo, caindo, caindo. Não, não, não. Então, tem que ser algo mais bárbaro. Tem que ser algo sem lei. Tem que ser assim, faz um ringue cercado de jacaré. Entendeu? Mas é o Burger King e não entra. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não importa. Eu tô preocupado com entretenimento. Não com o patrocínio dos caras. Mas faz parte. Vai pro MMA, bica na cara. Entende? Porque aí você fala, pô, eu quero ver com o Bambam apanhando. Aí o Bambam tá no chão, não tem juiz, fala até morrer. Aí beleza. Aí é o entretenimento. Eu acho que as lutas, essas tinham que se resolver dessa forma. Boxe, luvinha fofa. Trum, trum, ali, pô, caiu. Sabe o que eu tô percebendo? É limitado. A luta do UFC, ela é muito mais avançada. Tem chave de perna, o cara quebra o joelho. Entendeu? O cara toma uma gravata. Eu queria ver o Bambam levando uma gravata. Não sei ver o Bambam. Cai. Ah, porra. Eu queria, então, isso que é levar uma surra. Levar uma surra no boxe é tipo, cair. Um, dois. Irmão, quando é morte, não tem um juiz que vem contar até dez. Morreu, morreu. Será que a gente deveria colocar, tipo assim, pode duas cadeiras, sabe assim? Tem umas coisas assim, é boxe, mas tem cadeira. Acho isso. É o boxe 2. É, é o boxe 2.0. É boxe, mas tem um chaco. Tá ali. Tipo o Dragon Ball. É Dragon Ball não, é Nobe Dragon. A luta pra mim pra ser real já não tinha que ser no ringue, tinha que ser no bar, por exemplo. Mas aí você perde o show. Aí você perde o show business, né? Aí você perde o show business, né? Aí você perde quatro mil pessoas pagando esse ingresso. Mas o dinheiro não foi daí que os caras ganhavam, os caras ganhavam, os patrocínios. Mas o dinheiro não foi daí que os caras ganhavam, os patrocínios. Ah, mas eu acho que também cria um medo de morrer, né? Porque você pode ser o primeiro. Será que vai ser o primeiro? É. Tomando golpe de luva, morre. Mas calma, mas é o que eu tô te falando. Tinha que ter o risco de morte. É o que eu sempre falei do Big Brother, essas lutas, esses negócios aí. Porque o cara fala, ah, ele foi, ai, nossa, eu não quero ir pro pai dele porque eu posso ser eliminado. O que que é a punição por ele ser eliminado? Ele volta pra casa dele. Será que isso é tão ruim? Que vida de merda esse cara que voltar pra casa é um problema, entendeu? Mas é uma punição pra gente. Por exemplo, quando volta uma artista pro Brasil, que ela sai da casa e ela começa a fazer shows, mas eu não acho que essa é a preocupação dela lá dentro. O artista lá dentro tá preocupado em ser eliminado do Big Brother porque não quer sair da casa. Sim. E a mulher tem dois filhos esperando e não quer sair da casa. Tinha que ser o seguinte, Big Brother, Fazenda, levou pra Fazenda, eliminou, corta o pescoço. Acabou. Que isso? Eu acho que um pouco radical. Acabou a monetização da nossa live. Eu não sei se isso aqui vai ser, vai perder a monetização, mas eu acho. Mas a gente acha que com a eliminação, é, acabou. Guilhotina. Acabou. Mas a gente acha que cortar o pescoço pode ser um pouco agressivo? Não, eu não pensei nisso. Eu vou pensar. Por que, cara, você corta o pescoço, o Brasil vendo, a pessoa morre. E complicado, complicado a pessoa aceitar aí também, né? É, imagina. É porque no final você sabe que só uma vai sobreviver. Eu não ia, por exemplo. Você tá querendo fazer um round six. O desespero. É um round six. Isso, é isso, isso, isso. Você viu o sucesso que fez na Netflix? Você acha que não tem interesse do público? Tem. Desculpa. É, tipo, imagina a gente perder o Scooby e perder o braço. Isso. Legal. Esse seu wall? Aí sim. Ah, isso é interessante. Aí sim. Até porque... Posso falar, no começo eu achei um pouco radical, sim. A coisa de cortar o pescoço. Mas avaliando agora, tem uma coisa legal, assim. Imagina o choqueio. É. Imagina as notícias que vai dar. Sem braço agora, Pedro Scooby está no Domingão. É isso. Inclusão. O Luciano Huck fazendo vaquinha pra ajudar. Legal. A movimenta. Toda vez que fosse eliminado, o programa da Ana Maria Braga ia ser feito direto do cemitério da Lapa. Sim, sim. Tá. Eu não acho que tem que morrer. Vamos pensar nisso. Eu não acho que tem que morrer. O TI do Einstein. Eu acho que não tem que morrer, Rafinha. Eu acho que morrer... Desculpa. Você vai discordar. Eu acho um pouco radical. Eu acho que tem que perder uma... É uma coisa meio iraniana. Sabe assim? É que perdeu chibatadas, perdeu um braço, perdeu um pedaço da perna. Ou assim, foi eliminado, perdeu uma casa. Ok. Isso. Não sei. Desculpa discordar de você. Acho que você é fraco. Tá. Que não entende que... Porra, olha a quantidade de crime que tem. Porque você está preocupado com o quê? Com a visibilidade? Veja só a sua guia pra você do Twitter. É briga, é gente perdendo o braço, é... Criança morrendo. Coisas terríveis. As pessoas clicam, assistem, compartilham. Mais um CPF eliminado dessas coisas. Sim, sim. As pessoas gostam disso. Então assim, bota no real. Eu iria além, Rafinha. Acho que você tem uma razão. E o desespero do artista hoje é tão grande que ele iria participar. Você tem uma razão no ponto. Do jeito que a Vanessa Camargo estava na carreira dela, com certeza ela entra no real de show. Eu acho que se você perguntar pro artista se ele quer ser cancelado ou perder um braço, ele prefere perder um braço. Exatamente. Esse é o ponto. Será que a decisão não é isso pro artista? Pode ser. É o seguinte. Dado o Dola Bela, você acabou de ser eliminado. Você tem uma escolha. Perde a perna ou o gossip do dia que eu fico o dia inteiro falando de você durante três meses. É que o Dado não foi um bom exemplo, eu acho. Prefere perder a perna. Não, mas sei lá. Ele tá triste. Será que o Datena já não é esse reality show que a gente tá falando? Vai ser apresentado pelo Datena. Ficou meio dark aqui o nosso reality show. Porém, eu acho que tem a Pio. Tem a Pio. Tem a Pio. Eu acho que não sei se todos os patrocinadores entrariam, mas Blaze entraria. Agora sim. Vamos. A gente tem coisas aí pra gente falar? É, tem que avisar a galera. Já tem 1.600 aqui ao vivo, correto? Muito bom. E temos que avisar a galera. 10 pilinhas nós estamos lendo perguntas pra Rafinha e pra Maurício. 1.600 pessoas? 1.600 da manhã é o horário. Meio-dia é o horário do trabalhador. Almoçar, ele tá deixando de almoçar pra contribuir com isso. Diga aí. Tem uma preocupação com essas lutas. Será que não vai virar meio Fórmula 1? Tipo, tem um cara bom, tem um famoso, mas tem um filho do dono, o cara do dinheiro, o filho do Otavo Mesquita. Pera aí. Ninguém conhecia, tava lutando. Será que não vai virar isso? Não, filho de não sei quem. Agora, o Otavo Mesquita é um cara tão odiado que o Brasil parou pra assistir o filho dele apanhando. Mas o filho bateu. E o filho dele bateu. Esse é o meu medo. Bateu? Esse é o meu medo. Por exemplo, uma pessoa, eu chegando a esse ponto, uma pessoa odiada que vence, ela quebra a cara de todo mundo. Porque você tá vendo o cara apanhar e o cara vai lá e vai... Mas isso aí é o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que os caras assistem o Jake Paul querendo que ele apanhe. Quando ele bate, eles querem assistir a próxima. É, eles querem assistir a próxima. Eles estão ligados, eles querem na próxima. Eles falam, não foi desafio o suficiente. Eles querem que o cara se coloque em lugares onde ele realmente pode se dar mal. Então, a curiosidade aumenta ainda mais. Quando você fala assim, ah, eu gosto da briga que é ruim, que é ruim. Eu acho que lá nos Estados Unidos é o contrário. Os caras tão assistindo esse fulano porque fala, não, não, não. É uma luta legal até. Não foi tão ruim o espetáculo. Traz um cara mais forte pra bater nele. Rafinha, eu sei que você é um cara muito verdadeiro, né? Um cara que, inclusive, a sua verdade fez você ser extraditado e morar nos Estados Unidos. Você toparia uma luta com desafetos que você tem na vida artística, como, por exemplo, o Danilo Gentilho e o Nando Moura? Eu teria que me dedicar a ficar treinando um negócio. Será que você precisa treinar pra bater no Felipe Neto? É, isso é verdade. E você esconde, irmão, se você briga, você já brigou? Já briguei, já briguei. Já saiu na mão? Mas não igual você. Você tem histórias que você quebrou um dente. Eu tive muitas desses momentos da minha vida. Brigar, não necessariamente o cara maior e mais forte ganha. Se o cara sabe dar um soco, tem gente que sabe dar soco. A gente sabe bater. O cara, como grande, como eu, se eu pego um cara de 1,80m que é rapidinho e forte e tal, eu tô fudido porque eu vou cansar em um minuto, meus ombros vão estar doendo de eu tentar dar soco no cara. Então não é assim. Não é o cara grande que ganha. Tanto que o Popó deu uma surra no Bambam. O Bambam é muito mais forte que o Popó. O Popó chegou barrigudinho. Só que o Popó sabe bater. O Bambam não conseguiu nem enxergar a porra do Popó. Então você tá dizendo que você não lutaria por covardia sua? Não, não, não. Foi isso que os portais estão escrevendo. Foi isso que a gente ouviu. É isso que eu falei. E os portais estão escrevendo isso. Então foi preguiça. É preguiça. É mais preguiça? Preguiça de me preparar por algo que não me interessa. Rafinha, 5 milhões. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Antigamente a gente fazia o seguinte. Você daria o cu por 1 milhão? Bá, bá, bá. 2 milhões? É no final... Vamos lá. Uma briga. 5 milhões? 5 milhões. Sabe quanto tempo? Hã? Trabalhando. Porra, eu teria quando isso. Eu levaria para ganhar 5 milhões? 2 meses. 6 dias. Então assim, precisa, não precisa de dinheiro. Mas vamos lá, Rafinha. Vamos brigar. Você brigaria para isso? Quem seria a pessoa que você brigaria? Nossa, Felipe Neto está ali. Eu e Felipe Neto? É uma boa briga. É uma boa briga. É uma boa briga. Pior que eu não tenho, assim, problemas com o Felipe Neto. Só problemas ideológicos. Não, mas... Não é uma coisa... Não é uma coisa... Não, mas o problema a gente cria. É, a gente cria o problema. A gente cria o problema. A gente cria. É, isso é uma boa frase. Já existe, sim. Tem um problema ideológico. Porque o seu problema ia ser o quê? Além de ideológico. Mas não é... Comia a mulher dele. Comia a mulher. Mas é assim que a galera está brigando. Aí eu acho legal. Aí eu acho legal. Porque a gente está vendo várias traições. Por exemplo, o marido da Ana Rickman com o Edu Guedes. Isso é uma puta briga que eu quero. Pô! Pô! A gente briga. Chegamos no lugar que eu queria. Que é o seguinte. Tá, o Bambam está brigando com o Popó. Não tem motivo. Será que a gente não deveria? Será que os caras... Eu falei de 12 minutos atrás. Eu sei, papai. Mas será que os caras das apostas não tem que ir no lugar onde realmente é foda você... Por exemplo, esquerda e direita é a grande treta do momento. Toda hora. Será que a gente não tem que pegar o Guga Noblar pra bater o Gregório contra o... O Gregório do Vivier. Pabllo Massal. Não, o Pabllo Massal. É o Gregório do Vivier contra o Danilo. Não, não. Da direita tem que... Não, o Danilo. O Nicolás. O Nicolás. O Nicolás Ferreira. Chamou o Danilo de nazista aqui, hein? Isso aí... Tá, corte isso aqui. Ao vivo. Não tem corte. Não, porque o Danilo é um cara que já ideologicamente... Eu sei contra quem tu poderia brigar. Contra eu? É, você. Chamuel. Eu e Chamuel é uma boa briga, hein? Eu acho que você ganha, né? Essa eu acho que você ganha. Mas é uma boa briga. Essa eu acho que você ganha. Mas eu teria que analisar o quanto eu ganharia de dinheiro e quanto eu ganharia de dignidade e eu perderia de dignidade. A dignidade também. Porque isso tem o valor também. Se eu apanho do Cham... Imagina eu apanho do Cham... Eu tenho que morar na... Isso. Eu tenho que morar fora. Corre o risco, meu irmão. Mas você vai ter dinheiro pra isso. Corre o risco. Tá, mas peraí. Você vai ter dinheiro pra morar fora. Então, mas quanto que vale... Quanto que vale... Essa pergunta que é importante. Quanto que vale a minha dignidade de perder pro Chamuel? 5 milhões. Vale a tua dignidade? Não vale. Não vale. 5 milhões? Nego do Borel. Ele é o nego... Afro-brasileiro. Do Borel. Não, mas é o nome dele. Afro-brasileiro. Ah, ok, desculpa. O nego do Borel perdeu pro MC Gui. Desculpa. Não vale. Acabou a misão. Porra, caralho, hein? Vale? Vale pro nego do... Imagina esse... Quanto tempo que ele não vai voltar... Quanto tempo que ele não vai voltar pro Borel? Ele vai ficar 3 anos sem voltar pro Borel. Não, Borel... O MC Gui fodeu a vida do... O nego do Borel mais do que fodeu a vida do Léo Lins. Você tá entendendo? Impressionante. Você tá entendendo? MC Gui... MC Gui tá destruindo vidas e famílias. E aí, aproveitando esse momento, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? O Big Brother, na minha visão, ele é um reality mais feminino. Ele é baseado na discussão. Ele é baseado no Diz Que Me Diz. Ele é baseado na fofoca. Total. E o UFC, essa treta toda, ele é mais masculino. Então a gente tá querendo juntar. E aí teremos o reality show perfeito. Que é o reality show o quê? É a porradaria baseado na traição. Aí... Aí é mulher e homem assistindo. Porque desse jeito, popó e bambam, a Emily não se interessa. A Vivi não se interessa. Isso. Agora, você pegar... Por exemplo, quem que traiu aí recentemente que tá bombando? Tem que pegar o góssip do dia, o Léo Dias e o caralho e falar... Quem tá traindo? O Zuckerman. O Zuckerman que tá traindo a mulher. O Zuckerman tá comendo a mulher do bola. Todo mundo tá sabendo disso. Tem que botar o Zuckerman e o bola pra sair na porrada. Isso é uma parada que nós dois pagaríamos e vocês dois pagaria. E vocês duas pagaria. Porra, pagaria muito. Eu acho que eu pagaria também pra assistir a mulher. Mas aí a mulher... Não, a mulher não briga. A mulher não briga com a mulher. Por causa do peso. Porque vai falar o peso na mulher e ela não quer saber o peso. Mas aí ela não vai brigar com a mulher que foi traída? É só o cara que vai brigar. Não, porque a mulher faz o que ela quiser. Uma lacrada aqui. Concentrei. Você gostou da lacrada que eu dei? Eu não tô nem prestando atenção. Mas foi uma lacrada muito boa. Foi? Acabou de... Vou olhar no replay. E acabou de pintar um patrocínio aqui, hein? Chegou aqui agora. Eu lacrei. Tô do lado das mulheres aqui e ganhei um patrocínio sensacional. Shell está com a gente agora. Shell? O Shell tá preocupado com a mulher? Tá. Tá pra caralho com a mulher. Nós temos patrocínio de verdade aqui, né? Temos. Hoje temos inserção de insider Maurício Dole. Insider é top, hein? Insider é top. Maurício 15. Maurício 15. Faço questão de dizer. Mês do consumidor. Virou bagulho. Mês do consumidor. Não, a gente vai continuar a... Isso, Emy. Nossa bunda pro Brasil. Parabéns a todos que fizeram um print. Ó, fala pros caras me dão dinheiro também. Ó, insider... Dá dinheiro pra mim. É a roupa... É sim. Que você precisa pra sair na porrada com alguém. Ninguém falaria isso. Exatamente. Era uma boa roupa de briga. Ó, a humildade dos caras te dão um boneco. Nem logotipo tem. Isso é bom. É bom. Porque os caras metem uns puta logotipos do McDonald's aqui. É isso aí. E você é obrigado a ficar andando. Aqui os caras não. Os caras te dão um bonezinho que não tem marca nenhuma. Isso aqui é humildade. A insider é humilde. Ó, e vou falar outra coisa. Depois, posso falar um negócio aqui? Pode, por favor. Vou falar um negócio aqui. Tem muita marca que patrocina aqui, por exemplo, o Maurício Mereles, né? Isso aí. E que o cara... Que não... Que é muito difícil pra um cara como ele conseguir patrocínio. O cara que as marcas grandes não gostam. Tem uma... Não tem abertura. Já teve envolvimento com muita polêmica. É complicado. Muito crime, né, Rafinha? Que eu tô envolvido. Muito... Como é assim. Você não vai ter os patrocínios que tem a... Bruno Gagliasso. Não, o Bruno Gagliasso. Você não vai ter nunca esses caras. Não vou. Então, quando tem uns caras... Luísa Sonza. Não vai ter. Luísa Sonza que foi racista em rede nacional. Você tá dizendo? Nem sei. Foi. Foi mesmo? Suposta. Foi. Suposta também. Suposta também. Ela foi supostamente contestada. Eu falo em aspas. Quando você fala em aspas, não é você que tá falando. Entendi. A Luísa Sonza que foi acusada de racismo... Obrigado, irmão. Valeu. É. A Luísa Sonza que foi acusada de racismo... Então, esses caras... Tem patrocínio. Esses caras têm os melhores patrocínios, os melhores investimentos. Aí, quando os caras chegam, os caras tipo Insider, que é uns caras que falam, eu vou botar dinheiro no Maurício. Você tem que comprar o produto dos caras mesmo. Então, assim, para com esse negócio de, ah, camisa não tem cheiro, camisa... Não importa. Compra para dar uma força para um cara que teve a manha de bancar esse produto legal para caramba que você está vendo. Ei, hein? É. Maurício 15 e, em breve, Rafinha 15. Não tem cheiro. O que importa isso, entendeu? O negócio é... A camisa é boa? É boa. Mas o negócio é isso. O cara bota dinheiro no... Cada vez que você está com uma camisa da Insider, o cara pensa, caralho, esse maluco gosta de comédia de verdade. É isso. O cara tem que olhar para você e falar assim, cara, está com a camisa da Insider? Isso. Caralho, ele é antissistema. Total. É isso. Eu sou a favor, inclusive, da Insider mandar umas camisetas com os logotipos fera. Sim. Manda mesmo, entendeu? Sim. Porque a camisa, eles são discretas, que o bonezinho não tem... Eu vou usar o logotipo dos caras, porque os caras bancam os projetos dos meus amigos, velho. Exato. Pronto. Caralho. Caralho. Que caralho. Que caralho. Eu chego com esse boneco na rua e nem sabe quem é Insider. Exatamente. Exatamente. Não, tem que ter Insider. O cara olhar e falar, maluco, o cara se bancou ali, tá ligado? O cara está do lado da piada. A primeira marca que realmente bancar isso, tipo, todo o lado do cara, porque o cara fala o que ele pensa, porque ninguém tem cora, nem é Insider. Nem é Insider. Vamos falar mal no Insider agora. Ele começou a defender a morte. Vamos falar mal. Ele começou a defender a morte. A Insider é uma marca covarde. Não, peraí. Não, tudo bem. Estou brincando. Estou falando o seguinte... A Insider é tão foda que ela bancou essa fala sua. Que manda os negócios sem logotipo, talvez, porque eu não quero se queimar. Talvez seja... Faz sentido, faz sentido. Manda lá pra eles, mas não fala que é nóis, não. Mas a Insider banca. Agora, a Insider tem umas camisetas escrito Insider gigantesca. Tem, tem. Sacaniosa. A pergunta que eu quero fazer é, compensa até quando você ser uma celebridade e ir pra um reality show? Porque a pergunta que eu faço é, quando teve o negócio da Carol Conká, eu falei, vai acabar. Ah, não vai ter mais celebridade. Eu gosto muito de você, Rafinha. Você botou a produtora a 20,5 da minha casa? Melhorou ainda? Melhorou. Eu fiz por isso. Senão você não viria. Se fosse quatro quadras, você não viria. Todos os funcionários moram muito longe. Ele fez isso pra você descer. Só pra ouvir uma vez por aí. Só pra ouvir uma vez. Exato. Eu vou fazer uma produtora ao lado de cada... Vou botar em Alphaville. Uma pra chegar pra todos os artistas atravessarem a rua. A Vanessa Camargo topou. Eu achei estranho. Porque assim, a Carol Conká tinha topado. Foi estranho? Porque a carreira dela tava voando. Não é que ela tá voando, mas eu falo... Mas não sai o pior? Tá precisando? Não, pera aí. Ela pode não tá voando. Ela deu um documentário. Hã? A Carol Conká, que ele tá falando da carreira, deu um documentário, faz show, agora uma nova mulher. Pera aí, pera aí. Vamos fazer o antes e depois. Antes e depois. Carol Conká, Projota. Vamos botar todo mundo. Quem se deu bem sendo celebridade e indo pra um reality show? Só o aquele que ganhou lá, o que traiu as mulheres dele. O Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar. Você acabou de falar aquele que traiu a mulher. Tá divulgando o Tigrinha. Você não falou aquele que é generoso. Você não falou aquele que é generoso, Arthur Aguiar. Você não falou aquele que traiu a mulher. Ah, o Chumbo se deu bem. O Scooby. O que Chumbo? Quem é Chumbo? Um abraço pro Chumbo, mas porra. O Scooby. O Pedro Scooby se deu bem. Tá, vamos lá. Gente boa. Piong Li, cadê? Cadê Piong Li? Eu tenho uma tese. Maravilhoso, então virou um cemiteiro de... Eu tenho uma tese que a Globo, ela tá tirando os caras da influência, mano. É essa aí a tese do que eu tenho. É tipo assim, caralho, tá bombando o... Desimpedidos. O Desimpedidos tá bombando? Vamos foder o Fred. Pá! Globo esporte nele. Caralho. O que o Renato Albani tá bombando? É o próximo das... Posso falar uma coisa? Mas assim, tem um cara que vai sair muito melhor. O Bin Laden, por exemplo. É um menino que tipo assim, não tava... Você conheceu uma música dele e tal. Daqui a pouco o cara vai tá fazendo um show. Mas esse é o problema, porque o Bin Laden é um típico participante de Fazenda. Mas essa, essa, esse edição agora do Big Brother, é só muito Fazenda. Não concordo. É muito Fazenda. Eu não concordo. Quem que não é de Fazenda ali? Vanessa Lopes era simplesmente a maior influencer do Brasil. Teve várias dessas na Fazenda já. Não teve. Várias? Teve? Respeita a Vanessa Lopes, irmão. Respeita a Vanessa Lopes, irmão. Aí, eu vou me encrencar com você. Respeita. Você tá nos Estados Unidos e você não tá entendendo o que tá acontecendo no Brasil. A Revolução Vanessa Lopes. Tamo aqui todo mundo fazendo ver. Tem que ver dancer que ela faz, irmão. É. Caralho. Vanessa Lopes era uma menina de 30 milhões de seguidores. Nunca teve isso na Fazenda? Teve isso na Fazenda? Namoratinha no Brasil. Nunca teve. Namoratinha. Mas chegaram lá. Você acha que pro estágio que tá o Big Brother hoje, você não acha que Jojo Todinho seria uma puta numa participante? Hoje sim. Hoje sim. Mas depois da Fazenda. Fazenda. Virou Fazenda. Depois da Fazenda. A Fazenda, a minha tese é assim, a Fazenda, ela tem a ver com a igreja. É. A Fazenda, ela é a redenção do artista. O cara tá na merda. Traiu. Foi racista. Foi me seguir. Estuprou. Aí, ele vai pra Fazenda e aí tem aquela coisa do perdão. É, o perdão. Porque acaba a Fazenda, entra o quê? Eu falo que eu te escuto. Você já tá ali e fala, porra, e o perdão? Aí você fala, pô, o perdão, o perdão é me seguir. E aí, a Fazenda tá nesse lugar. O Big Brother é o que inicia o cara pra Fazenda. O Big Brother faz o cara se fuder, aí depois ele vai pra Fazenda. Então, é o movimento contrário que acaba acontecendo. E eu gosto muito desse programa que tem o nome Fala Que Eu Te Escuto também, né? Porque é o processo da comunicação. É o processo da comunicação. Fala que eu te interrompo. Que eu te escuto. Seria um podcast. Fala que eu tô cagando. Seria ruma, caralho. Fala que eu não tô nem aí. Não, fala que eu te escuto. Fala sozinho. Mas pra você criar um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto, Será que as pessoas estão falando com pessoas que não escutam? E ela fala, cara, preciso ligar lá pra alguém me ouvir. Ah, mas aí saiu da igreja. O cara tá desesperado, falando e ninguém tá dando bola. E aí ele fala, não, aqui é um lugar onde eu te escuto. Mas eu tenho uma pergunta. O Fala Que Eu Te Escuto, escuta qualquer pessoa. Eu tenho umas pessoas que falam, Álvaro, chato. Que é muito caralho. Fala Que Eu Te Escuto, fala. Parou também, chega. Mas tem muita gente que liga pro Fala Que Eu Te Escuto e fala, Ô, pastor, sabe o que eu queria? Comer um cu! Tem também. Os caras fazem isso, os caras fazem. Muita gente. Mas aí o cara passou também, assim, esse cara é fera, porque esse cara passou por dois produtores, enganou todo mundo, falando do problema dele, até chegar no pastor. Ah, entendi. É o investimento que ele fez. Então, fala... Não é só ligar, o cara atende. Você fala, aí, cuzão! Não, não, não. Tem produtor. Então, no futuro, você não fala tudo que eu te escuto. Não, não. Fala quase tudo. Fala quase tudo que eu te escuto. Fala pouco que eu te escuto. É, vou tentar te escutar. Ou seja, fala aí. É o novo programa. Fala que talvez eu dê uma bola. Talvez eu te dê uma bola. Fala aí. Resume que eu te escuto. Resume que eu te escuto. Fala aí. Temos o nosso primeiro superchat, o Adriano, do 10 reais. Ele mandou uma luta aqui que nunca vai acontecer, porque João Gordo e Dado do Olabella saí na mão. Ele disse que pagaria. E o pessoal, essa eu pagaria. Mas o João Gordo tá velho já, pô. Mas vamos falar assim, quais lutas você pagaria? Assim, eu sei que tem um bando de, vocês usam o termo, que eu acho um termo errado, que é o Zebu. Tem um bando de Zebu que paga pra ver Bambanho e Popó. Eu jamais pagaria isso. Eu não pagaria isso. Até porque é uma luta que dura no TikTok. É uma luta que dura no Stories. Eu vou esperar alguém botar no Stories e assistir. Não foi bom pro business do Popó. O fato do cara acabar a luta em 36 segundos. Por isso que eu falei que tinha que ter um contrato. A grande frustração da época do Mike Tyson, por exemplo, que você passava a madrugada inteira esperando a luta, ela demorava 45 segundos, então não é legal. Então a pergunta aqui é, qual luta você pagaria pra assistir? Eu acho que tem que ter uma nascente na vida real. Tem que ter. O problema tem que existir. Será que vai ter traições de mentira pra justificar lutas reais? Isso é muito bom. Ok. Só a cara pra você trazer. O mercado... O mercado... Eu traio a Emily. Aí me falo, Maurício, o que é isso? Você fala, estou preparando uma luta. Pode ser um dela, uma desculpa. Amor, só estou preparando uma luta com aquele cara e tal. E na verdade é tudo... Você só lê de imprensa que pediu. Eu como uma mulher e já ligo pra ela. Quero marcar uma luta. É muito bom. O Adnê lutando toda semana. Toda semana tem... Vai ter um canal youtube.com barra lutas do Adnê. Todos os vídeos semanais. Adnê não aguenta mais lutar. Toda terça e quinta vai estar bem luta. E talvez isso até diminua a traição, né? Até diminua a traição. Porque às vezes o cara não aguenta mais lutar. Tem alguma luta que você assistiria e que você falaria assim, cara, essa eu quero ver. Não, de cabeça assim, não. Não, não. É só as tretas que elas... É o beck, qual... A Simone na Verde de Cimária. Eu gostaria de assistir uma luta, é... Anitta contra Ludmilla. Ah, essa é boa. Porque aí tem uma treta. Essa é o pagarista. É grande. Simone e Cimária ali que o Luizira falou que é boa. Talvez alguma projeção internacional. Essa é muito boa. Essa é boa. Essa luta é muito boa. Essa é boa. Mas é isso que ele falou que também é boa. Simone versus Cimária. Puta, essa é boa. Duas irmãs, pô. Duas irmãs, né? Duas irmãs, né? Ivete contra Cláudia Leite. Puta, boa também. Simone contra Cimária. Obrigada. Porque antes de começar a luta, bosta no telão, coisas do passado. A mãe chorando. Não, e a Simone falando. Ela nunca me deu o doce de leite. Umas coisas muito pequenininhas. Nunca me deixou cantar direito. É uma puta luta boa. As duas tem treta, é isso? Tem. Separaram, menina. Separaram. É uma luta muito boa, Rafinha. É uma luta assim. E elas eram irmãs, é isso? Elas são irmãs. Isso aí elas continuam sendo. Elas só não são mais dupla sertaneja. A Vanessa com a Luana Piovani também é uma luta. Vanessa? A Vanessa Camarro. A Vanessa Camarro com a Luana Piovani também é uma luta. Prefiro Vanessa e Rafinha. Não, mas daí... Mas calma aí, calma aí, Simara e Simara. Fiquei curioso. As duas eram irmãs, Simara e Simara. Simone e Simara são irmãs. São duas pessoas diferentes. São irmãs. São irmãs. Explica aí. Elas são irmãs e era uma dupla sertaneja. Brigaram e agora cada uma segue uma carreira solo. As duas continuam cantando. As duas continuam cantando. Só que agora separaram. Só que agora separaram. E as pessoas gostam mais da Simone? Da Simone, da Simone. Gostam mais da Simone. Quem é a Simone? Quem é a Simone? A Simone... É a primeira. Mas tem uma que era meio... Meio gata. Tem uma que é bem gostosona, que é a Simara. Eu já ouviu. Pode falar. Pode falar. Não é assim que eu trato mulheres, não sei. Desculpa. Eu trato mulheres assim, através de... Desculpa, desculpa. Mulher, pra mim, é um assunto sério. Não vou entrar nessas, não. Mas quem é? Não, a Simara... A Simara... É a gostosona. É a gostosona. A Simara e a gostosona. É eles que gostam mais. Não. O pessoal gosta mais da outra. Ah, da outra? A galera gosta mais da Simone. Mas o que era mais bonita era meio que a cabeça. Era mais babacona. Aí fica essa discussão. Nesse momento você tá sendo mediado... Ela era ruim de cabeça, na verdade. Porque quem gosta da Simone, odeia a Simara. Quem gosta da Simara, odeia a Simone. Tem? Tem. Qual é o time? É. O Silvio já é o Sonnen. É. Será que de repente isso aí não é meio... É meio fake das duas? Será que elas te deram uma preparação pra uma luta em 2026? Pensa o seguinte. Elas são gêmeas? Antigamente elas tinham uma carreira. Agora elas têm duas. Talvez isso aí seja tudo armado. Nem existe essa briga. E elas se juntam... Cara, isso pode falar um negócio? Barretos. Pode falar? Bandas que terminam voltarem num evento que é uma porradaria. É muito bom. A volta do Exalta Samba. Pérez contra Tiaguinho. Quem ganhar, assume. Momental Vivo. Só vamos o Emílio. A paula pro Emílio. Aê! Ele vai dar uma olhada no mic do Rafinha, que tá dando uma falhada. Eu acho que essa luta aí que ele falou... É a luta qual que ele falou, o rapaz? Simone Simara? Simone Simara. Ah, o rapaz falou Dado Olabella contra o Jogô. Não acho uma luta boa. Não, é bom. Não é bom. Eu pensei aqui agora, não é uma luta boa. Eu não pagaria porque já faz muito tempo, o Dado tá vegano. O Dado não vai... Sabe o que o Dado vai fazer nessa luta? Ele vai chegar e falar, João, peço perdão. Vai ser chato. Vai tocar um violão. Os dois comendo um gaspátio. O João vai chegar pra dar uma porrada nele e o Dado Olabella vai... Briga não! Viva o pombo da... Vai ser chato. Não é legal. Porque isso é uma coisa importante. Brigas antigas não se resolvem no ringue atual. É uma frase boa, hein? Brigas antigas não se resolvem no ringue atual. Insider, põe essa na camiseta. Sabe por quê? Resolve como? Porque as coisas mudaram. Mas resolve como? Rafinha não quer bater no Danilo. Você quer bater no Danilo? Nunca quis. Você quis. Bater fisicamente? Em algum momento você quis. Rafinha... Eu quero que ele se machuque sozinho. Não quero eu ficar... Eu acho. Faz sentido. Eu acho. Hoje o cara escorregado na escada. Veremos Rafinha e Danilo como os melhores amigos de 2032. Anotem. É possível. Fazendo grande show Rafinha e Danilo Tour. Eu quero que ele tropece e se machuque sozinho. Mas eu tenho uma pergunta. Não o que você vai fazer, Rafinha, mas a luta do Bambam e do Popó, cada um ganhou 5 milhões. Estão falando aí. Quanto você acha que gostaria essa luta aí de bolsa para cada um? Não que você vai aceitar, mas... Pô, eu acho que vale uns 3, uns 8. Não, não. Eu acho o seguinte. Eu acho que tudo bem. Quer brigar? Não precisa nem ter dinheiro, então. Quer brigar? Não. Ah, não, aí não. Aí você tá sem dinheiro. A comunidade de Israel parou para assistir isso e te criticar. Eu sou um cara. Eu sou um cara. Muito errado. Eu venho do lugar onde a gente resolve os problemas cara a cara com as pessoas. É assim que a gente resolve. Então, assim, quer resolver o problema? Se encontra e resolve. Na conversa, na porrada, no diálogo, num jantar. Essa coisa de ficar, de transformar isso num espetáculo, pode ser bacana para o público. Não é para mim, não serve. Não serve para mim. Tudo bem. Eu vou resolver uma treta minha. Decepcionante. Eu nunca tretei. Decepcionante. Eu nunca tretei para criar espetáculo. Tem gente que faz isso. Sim. Cria para poder aparecer, fala do fulano, não sei o que. Não, não, não. As coisas que aconteceram com as tretas que eu tive na minha vida, aconteceram naturalmente. Decepcionante. Isso é uma oportunidade. Decepcionante. Você plantou uma oportunidade. Eu bico de graça. Em 2000... Sem regras e sem leis até a morte. Em 2011, você plantou uma treta que você estaria bilionária agora e eu fico muito ofendido de vocês, tanto seu amigo quanto amigo do Danilo, que vocês resolveriam isso numa porradaria e no final a gente ia lá no Coco Bambu. Não tem interesse. Camarão Internacional. Temos mais alguma coisa? O pessoal quer fazer perguntas sem mandar dinheiro. É 10 pila, hein, galera? 10 pila. Não tem perguntas sem mandar dinheiro. A gente está chegando ao final, que eu não quero ficar mais tempo aqui também. Tá, temos 50 minutos. Temos 50 minutos já. Já deu o que tinha que dar. Isso aqui não é uma entrevista. Finalizando, então, vamos chegar no resumo, né, Rafinha? Acho que o grande aprendizado que a gente teve aqui é criar um reality show imerso numa treta de tatame, de luta, de ringue, que seria tipo uma espécie de Round 6 que a gente viu aqui, onde celebridades e anônimos estão juntos lá. Deu problema, na segunda-feira eles vão para o ringue. E resolvem até a morte. E resolvem até a morte. E vou dar até uma ideia melhor. Pode ter o grupo 1 e o grupo 2. Então a primeira fase no BBB é a luta contra o vencedor da Fazenda. É o grande vencedor do ano. Ah, tipo o Bellator e o UFC. Isso é muito bom. E aí pega o vencedor da treta do México. Vai fazendo um chaveamento. É a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. Porra, a Copa do Mundo de boxe de BBB. Não, mas eu acho que talvez começar no Brasil, o Brasil tem a Copa do Brasil que é o quê? É o de férias com o ex. De férias com o ex dá uma vaga. É. De férias com o ex leva uma vaga para o BBB. A ilha. A ilha. Não tem. É pré, vai para a pré. Vai para a pré. Vai para a pré. Vai para a pré-fazenda. É. E vai criando esse chaveamento. O que é ilha? É o reality que é tipo o campeonato, sei lá, o Carioca da vida. A gente vai fazendo um chaveamento. Quem ficar vivo é o grande vencedor do Brasil. E ganha o quê? Porque todo mundo vai morrer. Esse cara vai sobrar. Ele ganha um programa. Só ele vai ganhar um país. Ah, chegando, ganhando. Ele vira o apresentador do programa. Ele vira deputado federal. Porra, isso é do caralho. É assim que a gente faz as eleições. Porque o Marcelinho Carioca está lá tentando ser deputado federal, falando, indo lá na comunidade. É muito melhor ele ser deputado federal, depois de vencer um grande reality, matando todo mundo. Mas eu acho que você lutar sendo deputado federal é interessante também. Uma briga de luta. E posso dizer outra coisa? Já deu o tempo do programa aqui. Já deu. Está bom já. Está ótimo já. Diz o cara com seis horas e meia do flow, falando, é o irmão maior. Aí que tem que falar. Aí que tem que falar. Lá tem audiência. Aí que tem que falar. Que popularidade. Aqui faz pela Insider. Só porque a Insider... Tiago Leifert deu 300 mil. Se você não der, fica aqui. Você não tem que jogar a coisinha para cima. Falando nisso, eu sou obrigado a dar o crédito aqui. Tiago Leifert, porra. Que esse cara aí eu gosto. Opa. Eu não gostava. Achei que você achava ele. Arrombado, os negócios lá. Saiu na Globo, virou um cara que tem opinião, fala o que ele pensa. Tiago é do caralho. Cara foda. Ainda faremos. Virei fã. Não foda-se o que ele pensa a respeito de mim. Eu estou dizendo. Eu virei fã do Tiago Leifert. O cara se livrou daquela máquina que comandava tudo o que ele falava, o jeito que ele pensava. Hoje é um cara que tem aí o caminho dele, fala as coisas pela internet. É o livre do caralho. Esse é o caminho. É isso aí, Tiago. É falência financeira e liberdade criativa. Aí, garoto. Tiago Leifert em breve estará no projeto Porradaria Danilo e Rafinha. Não, mas aí para do Danilo e Rafinha. Eu quero essa punheta. Mas eu quero. Para, tem que resolver o negócio com o Tadeu Schmidt. Essa seria a... Não, mas é... Tem coisa aí. Tem coisa aí. Será? Você tem uma rivalidade entre os pintadores. Você acha que está mal os outros? Claro que não, brother. Claro que não. Você vai gostar do cara que vai começar a comer tua mulher depois que acabou? Que isso? Não vai gostar. Não, mas... Porque o cara foi lá ocupar uma vaga que era tua. Você acha que o Tiago Leifert fica, nossa... Mas indo por esse raciocínio, então você ficou putasco quando o Danilo pegou o teu programa lá. Ou você pegou o do Danilo, cara. O cara pegou o meu programa. É, ele pegou. Tu pegou o dele. Para com esse bunheta de Danilo. Chega. Chegou, chegou. Deixa eu falar uma coisa. É isso aí. Passa o meu. Agora me entendi. Eu não sabia. O cara que eu estava falando. Cara, come tua mulher. Parabéns. Foi isso. Que é um gesto bonito dela e eu aqui falando mal. E foi uma coisa assim. É legal isso. Mas não tem bolo aqui? Calma. Pera aí, Rafinha. Tem bolo. Ela é a nossa fodaxista que fez o bolo. Pera aí. Cadê o bolo? A Emily transformou isso no programa da Eliana. Ai, isso aqui é de comer, então? É. E você está passando a mão. A pouco você estava no sapato. Isso aqui é de comer? Porque deu uma... Eu tenho que falar que gostei, porque a gente é casado. Mas assim, você entrou no meio do meu trabalho. Imagina o cara do Samu resolvendo um problema. Aí chega, parabéns. E o cara está lá com pânkera saindo. E ele não pode falar, ô, Selma, você pode? E ele fala, obrigado, por favor. E agora para trocar de assunto, não tem como. É uma merda. Então, vamos encerrar. Obviamente, agradecendo a mim... É muito curioso que isso aqui seja de comer. É, agora não é mais. É bobo ou é fake ou é real? É fake ou é real? É fake ou é real? É um novo programa aí. Senhoras e senhores, o Achismo de Opinião, ele teve hoje a presença ilustre de Rafa e Abaço. Eu quero agradecê-lo pela presença. É isso, meu amor. Fazer tudo meu. E se inscreva no canal. O Achismo está chegando a 5 milhões de inscritos. Tá mesmo? Pois é. Caraca! Parece que em 8 minutos não chegou nem na metade. Continua e nos ganhamos. Em 8 minutos eu ganhava mais dinheiro que eu tinha nem funcionário. Uma quantidade de gente. Parece que o comunista eu não queria dividir. Eu não sou comunista, não. Eu gosto de dinheiro. Judeu comunista não existe, velho. Não existe.